A gente tá ali Coisa linda Oh gente bonita A gente acabou de chegar Vai mais Vai mais Ei valeu A gente só manda A gente só manda A gente só manda A gente só manda A alegria da lança Da perua favelada Nossa pessoa é fantasia A gente só manda Rolê 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 Vem com a gente Rolê 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 Vem com a gente Rolê 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 Rolê